Entra na reta final o período de campanha eleitoral em 2022. Com mais de 5 milhões de catarinenses aptos a irem às urnas, o processo neste ano recebeu atenção ampliada da Justiça e Forças de Segurança. O TRE realizou a última reunião antes das eleições para montar o esquema de segurança que recebeu mudanças neste ano. Esse é um dos destaques de hoje e veja também. Sorteio de urnas para auditoria ocorre no sábado na Assembleia Legislativa. O aplicativo do TSE serve de ferramenta de denúncias e monitoramento. E ainda, o Parlamento Catarinense retoma as atividades na segunda-feira. Tudo isso e muito mais agora no Jornal do Parlamento. Muito boa tarde para você. Vivemos um momento onde as pessoas estão sempre no limite. estressadas, sobrecarregadas. E o coração é a maior vítima dessa pressão emocional. Aquela frase típica, haja coração, cabe bem, principalmente nesse período eleitoral. Mas será que as pessoas cuidam desse órgão vital? Hoje é o Dia do Coração, Dia Mundial do Coração. Pasmem. Ele é o motivo de maior volume de mortes por doenças no Brasil. Então é bom estar atento aos batimentos, sempre entre 60 e 100 batimentos por segundo. Isso para que esteja aí com ele bem tranquilo. Uma data para refletir sobre a importância de manter o coração saudável. Esse dia 29, quando o mundo inteiro comemora o Dia Mundial do Coração, serve também para conscientizar a população sobre a prevenção. E não é por acaso. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, as doenças cardiovasculares são as que mais matam. E somente em 2022, o Cardiômetro, um sistema de contagem de mortes por doenças cardiovasculares da Sociedade Brasileira de Cardiologia, mais de 300 mil brasileiros morreram por conta de doenças do coração. A mesma prevenção que o mundo recomenda é defendida pelo Instituto de Cardiologia de Santa Catarina. A doença coronariana de origem aterosclerótica, que é a principal causa da doença coronariana, ela tem uma condição de ser a maior situação de causadora de morte que a gente tem no país e no mundo. Então existem algumas causas. Então, essa doença que atinge o coração é a maior situação de levar a complicações das mais variadas, que levam à morte. Então, o foco tem que ser para isso. E aí, além dos fatores que contribuem para a doença, então nós já começamos a observar sinais nas pessoas antes delas terem a doença. Por exemplo, o indivíduo que é obeso, o indivíduo que é sedentário, que não tem uma dieta adequada, que tem um colesterol alto e que não trata, que é hipertenso e não trata. Então, começa aí, antes da manifestação efetiva da doença. A prevenção básica é estilo de vida. Um estilo de vida adequado, ou seja, a alimentação balanceada e adequada, não exagerando nas gorduras de origem animal e favorecendo somente fibras, frutas, verduras, carnes magras. Essa é a principal situação. Então, a dieta é fundamental. Outra situação que também interfere no estilo de vida é o combate ao sedentarismo. O indivíduo tem que ter alguma atividade física. A proposição mínima que a gente tem para prevenir as doenças cardíacas é que o indivíduo faça, o indivíduo normal, ele faça três vezes por semana, então não é muito, uma hora de exercício por dia nesses três dias. A identificação precoce dos fatores de risco é essencial para evitar graves complicações cardíacas. Cultivar a felicidade e hábitos saudáveis são uma das receitas para a prevenção de doenças cardiovasculares. O que eu quero dizer para a população no dia do meu coração? Cuide. Ele é o primeiro que começa a funcionar no nosso corpo. Ele é o último que para de funcionar efetivamente. E a gente não pode maltratá-lo. E para a gente não maltratar, a gente só precisa ter equilíbrio na vida, fazer as coisas de forma adequada, não cometer exageros e fazer principalmente prevenção. Mantenha a atividade física, mantenha uma boa dieta e seja feliz, porque a felicidade é uma coisa que ajuda muito o coração. Isso é muito importante. É desafio para quem tem uma sobrecarga de trabalho, rotinas diárias, mas vale a pena o exercício, afinal é para uma saúde um pouco mais tranquila também, né? Vamos falar de eleições? Olha só, o Tribunal Regional Eleitoral se reuniu com forças de segurança para organizar a operação para o próximo domingo. Em 2022, o serviço ganha novas diretrizes. O grupo reúne diversas instituições de inteligência, segurança e infraestrutura que estarão a postos para garantir a transparência e a lisura de todas as etapas do processo eleitoral. O presidente do TRE conduziu a reunião. O gabinete de pronta resposta, nós não vamos chamar de gabinete de crise, porque não existe crise alguma a ser demandada. Nosso gabinete de pronta resposta é desde a CASAM até a Polícia Federal. O que é isso? É um gabinete que se alguma coisa acontecer no dia, nós teremos as entidades devidamente pontuadas, localizadas e ao lado do TRE durante todo o domingo. Seja a CASAM, seja a Celeste, seja a Polícia Federal, Polícia Militar, todos os acontecimentos passarão por esse grupo e esse grupo filtrará e procurará a solução imediata. A urna eletrônica tem bateria com autonomia de 13 horas de duração, caso exista interrupção no fornecimento de energia. As forças de segurança do Estado estão preparadas para o trabalho de garantir a tranquilidade no dia da votação. A Polícia Militar está preparada para essa eleição, nosso planejamento já começou há alguns meses atrás, juntamente com o TRE. Estamos mobilizados, preparados para atuar já na véspera da eleição. A nossa atuação é vigilante, permanente em todo o Estado, em todos os pontos onde haverá locais de votação, interagindo com os demais órgãos de segurança, fazendo valer as regras estabelecidas pelo TSE. Então, com a sorte que estamos preparados, orientados, contamos com a colaboração da sociedade, no sentido de acatar as nossas orientações. O comandante-geral da Polícia Militar também aborda o trabalho que será realizado na Assembleia Legislativa, na auditoria das urnas eletrônicas. Então, juntamente com o Corpo de Bombeiros, nós estamos preparados para a votação para ela no sábado, com toda a nossa estrutura à disposição, diante do sorteio que será realizado, de empregar o nosso transporte rodoviário com viaturas para transportar essas urnas até Florianópolis. E, havendo a necessidade de um transporte aéreo, tanto a Polícia Militar como o Corpo de Bombeiros com as suas aeronaves irão apoiar o TRE para que possam chegar aqui em curto espaço e tempo, para que possam finalizar essa votação paralela. Então, tanto a Polícia Militar como o Corpo de Bombeiros estaremos participando também no sábado desse momento importante para o processo eleitoral. Daqui a pouco nós vamos trazer um pouco mais de informações sobre esse processo de auditoria. Mas agora eu queria destacar para você que o Mulher em Foco, que estreou hoje às sete e meia da manhã aqui na TVL e reprisa às nove da noite, traz entrevista com Elisabeth Schubert, queijeira francesa que hoje agracia os catarinenses com as suas criações. Nossa convidada de hoje é a europeia, que escolheu há mais de uma década Santa Catarina para viver e produzir queijos de receitas francesas, introduzindo assim novos sabores e cultura para todos nós. Eu converso hoje com Elisabeth Schubert. De um lado, eu fui recebido muito rápido, muito cedo, no Ministério da Agricultura, e lá eles me disseram, não, seus queijos vão ser queijos, sim, seu mercado vai ser São Paulo, Rio, Brasília. E realmente é, só que eu não tenho bastante queijo para todas essas cidades. Porque tu vai para São Paulo, encontro um futuro cliente, potencial, então ele disse, tá, escolhe um queijo e tu faz 500 quilos para mim por semana. Mas eu não faço 500 quilos de queijo por semana, então não vou fazer um queijo só para um cliente só. Não é possível. Então, a gente sempre escolhe, mas entregar para empórios, para restaurantes, e sim, vai um pouco para São Paulo, Rio e Brasília, mas principalmente vendemos em Santa Catarina. Aí esse horário dá até fome. Daqui a pouco, o Parlamento Catarinense retoma atividades após eleições gerais. Já estamos de volta com o Jornal do Parlamento. E o presidente do TRE traz informações importantes sobre a identificação biométrica, que deve ser o diferencial dessas eleições, mas também o serviço de apuração dos votos até o final do dia. Acompanhe. Como está a questão da identificação biométrica nessa eleição? Em 2020, nas eleições para prefeito, a gente teve aquela questão da pandemia, existiam algumas restrições. Como ficou essa questão para essa eleição? A biometria, nós temos no estado de Santa Catarina, é o estado que mais tem biometria realizada. Tem 80 mil eleitores com biometria realizada. Na terça-feira recebi uma ligação do ministro Alexandre de Moraes, que vai usar o estado de Santa Catarina como piloto, já para a próxima eleição, para fazer o teste da biometria, que acontecerá também a novidade nessa eleição, na frente do Tribunal Regional Eleitoral, que é a escola Henrique Stoddick. Ali será montado um plano piloto para a biometria. O que é isso? O eleitor vai fazer a sua votação normal. Votou, a gente convida. Seu Paulo, o senhor quer votar na urna eletrônica usando a biometria, que a nossa próxima eleição será 100% de biometria, porque nós temos pouco ainda para terminar. E não terminou-se por causa da pandemia. Então, esse plano piloto já é um compromisso do TSE com o Exército. Foi combinado dessa forma. Que a próxima eleição será 100%, repito, via biometria. Ali o cidadão votou. A gente convida para ele passar na urna eletrônica, para ele tirar a chave da urna com a biometria, para ela funcionar e ele vota. De brincadeira, para ver se aquilo efetivamente funciona normalmente como a gente pretende. Mas na eleição deste domingo, as pessoas... Sem biometria. Sem biometria. É só a documentação que leva. Principalmente o documento com foto. Pode ser qualquer um. Ali eles identificam na hora se o senhor é eleitor naquele local ou não. Enfim, tendo a foto, está resolvido. Esquecer o título, não tem problema. Qualquer documento com foto, seja do trabalho, seja uma carteira de motorista, seja uma carteira de identidade, Enfim, esquecer o título em casa, não tem problema. Há a possibilidade de se identificar o eleitor. Santa Catarina sempre foi referência no Brasil na questão da totalização dos votos. Até porque aqui fomos pioneiros das iniciativas, não só na informatização, na totalização, como no processo de votação. O TR trabalha com algum horário, com alguma meta de horário para encerrar os seus trabalhos nesse dia, no dia 2? Não, a totalização hoje é totalmente realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Não é mais por Estado. Por quê? Porque chegaram à conclusão, e isso foi também apurado pelo Exército, que disse o seguinte, olha, vocês têm 27 janelas abertas para a possibilidade de um hacker entrar no resultado. Ou seja, no encaminhamento do resultado. Perturbar a saída do resultado. Eu vou explicar. São 27 janelas. Nós não podemos correr esse risco. Transferir, então, tudo para o TSE, uma janela só. E lá vai ser feita a apuração. E lá vai sair a totalização. O que eles não querem é 27 janelas de alguém que possa perturbar a leitura do QR Code que está no boletim de onda. É só isso. A totalização é lá. Por isso que o TRE, de forma pioneira, criou o QR TOT. Para quê? Para que o senhor, junto com o Ministério Público, se assim o quiser, o senhor também pode fazer. Se o senhor tiver capilaridade no Estado, o senhor pode fazer a apuração in natura, na hora. Saiu o boletim, o senhor pode fazer a leitura. Então, esse resultado aqui é o que o TSE vai divulgar no final da noite. Agora, não trabalhamos com horário. Por quê? Porque o Ministério Público tem a capilaridade dele e tem o momento dele. Como o TSE também tem o momento dele, porque na hora que sai o pendrive do resultado, ele vai para o juiz, o juiz manda para o TRE, TRE, TSE. Vai ter um delay nesse ponto aqui, nesse terreno de tempo. O Ministério Público não, o Ministério Público vai ler na hora. Então, há uma possibilidade disso do resultado do Ministério Público sair antes do que o TSE vai divulgar. Desembargador, no final dessa entrevista, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o eleitor catarinense que vai às urnas neste domingo. A mensagem, repito, é calma. O país está polarizado. Nós não temos absolutamente nada com isso, obviamente. Mas isso não quer dizer que precisa alguém se movimentar de uma maneira violenta. Eleição é o ato mais sagrado que existe no país. Então, por isso, tem que ter calma, tranquilidade e eleger aquele que você quer para mudar o que não está bem para você. Ou seja, eleja aquele que você quer com tranquilidade para não haver tumulto, não haver confusão, porque ninguém precisa disso. Nós temos que ter calma. Em qualquer ato da vida, em qualquer ato de trabalho, a calma é a única fórmula que existe para se alcançar o objetivo maior, que é a paz integral. E essa paz também pode ser refletida no voto, na definição das urnas eletrônicas. Por isso, o processo eleitoral é transparente e há necessidade de comprovação disso o tempo inteiro, principalmente porque instituições cobram. E é sobre isso que nós vamos trazer um pouco agora das informações de um ato que será realizado na Assembleia Legislativa, que vai tratar das urnas eletrônicas e de uma auditoria. A ideia é verificar, sortear e definir quais serão auditadas. Acompanhe. Santa Catarina terá 16.200 urnas funcionando nas eleições. Cada urna representa uma sessão eleitoral. No sábado, na véspera da eleição, haverá um sorteio que será realizado na Assembleia Legislativa e, neste sorteio, serão definidas as 35 urnas que deverão ser auditadas. As 27 primeiras são recolhidas fisicamente. Elas saem do seu município e vêm a Florianópolis para serem entregues à Casa Militar da Assembleia Legislativa. No seu lugar, lá na zona eleitoral, com certeza, é configurada uma nova para que o eleitor possa ir votar normalmente no domingo. Aí, no domingo, no mesmo horário das eleições, ou seja, das 8 às 17, essas urnas serão auditadas na sua integridade e funcionamento. Como é isso? Cédulas impressas, cédulas em papel, que foram previamente preenchidas por jovens alunos de várias escolas do Estado de Santa Catarina, serão lidas e convertidas em voto eletrônico para se comprovar que o voto lido numa cédula é idêntico àquele que é recebido e totalizado numa urna eletrônica. Tem toda uma logística sendo preparada para que isso possa acontecer das urnas serem transportadas no sábado e para o domingo, vindo das mais diversas regiões do Estado. A Polícia Militar está envolvida. Conta para a gente como é que está a preparação disso. Nós temos no Estado 295 municípios, 99 cartórios eleitorais e 83 municípios sede. Quando ocorrer esse sorteio, todos os nossos cartórios estão aguardando para saber se ele é contemplado ou não, para saber se ele vai ter que pegar uma das suas urnas para destinar a Florianópolis. Quando for o caso, esta urna é entregue a uma força de segurança, que pode ser a Polícia Militar, na maioria dos casos é a Polícia Militar, ou, em alguns casos, a Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, ou a Polícia Federal, ou a Polícia Civil, de alguma forma, ela é entregue, que repassa a Justiça Eleitoral, até que chegue aqui na Casa Militar da Assembleia Legislativa, que fará a guarda desses itens. Na segunda-feira, as atividades do Parlamento catarinense são retomadas de forma integral. A suspensão já faz parte do calendário da Alesc desde o início dos anos 2000. Os 40 deputados estaduais retornam com atividades normais na Assembleia Legislativa. Com a retomada integral, na próxima segunda-feira, dia 3 de outubro, voltam as reuniões de comissões permanentes, sessões ordinárias, audiências públicas e seminários. Os atendimentos feitos pelos deputados em gabinetes também serão retomados. Os parlamentares usufruíram desse período eleitoral de um calendário especial, para não haver influência em relação às campanhas. Mesmo com esse intervalo, as sessões previstas para 2022 seguem o cronograma. Houve antecipação de encontros e ampliado o volume de reuniões por dia. A prática ocorre desde o início dos anos 2000, em anos eleitorais. E visa manter o fluxo de matérias em deliberação. Com a retomada, a expectativa é o recebimento do projeto de lei orçamentária, que pode chegar ao Parlamento ainda nesta semana. Estamos às vésperas das eleições gerais. Em Santa Catarina, mais de 5 milhões de pessoas estão aptas a comparecer às urnas. Muita gente quer acompanhar o processo de perto. E numa era em que o ser humano busca tudo na palma da mão, os aplicativos podem ser importantes ferramentas de monitoramento e controle. O Tribunal Superior Eleitoral conta com quatro plataformas. Milhões de brasileiros já baixaram os aplicativos. E aí, sem dúvida, o queridinho do domingo pode ser o Resultados. Mas vamos conhecer o que cada ferramenta oferece. Os números são da Justiça Eleitoral. Aqui em Santa Catarina, nas eleições de 2022, mais de 5 milhões de eleitores estão aptos para exercer o direito ao voto em cerca de 16 mil sessões eleitorais, distribuídas nos 295 municípios catarinenses. Só para as 40 vagas de deputado estadual na Assembleia Legislativa, a disputa envolve quase 600 candidatos. Para contribuir com a lisura de todo o processo, o Tribunal Superior Eleitoral elaborou e lançou alguns aplicativos que podem ser baixados gratuitamente. Um deles é o aplicativo Boletim na Mão. Com ele, qualquer cidadão pode conhecer os resultados apurados nas urnas diretamente do celular. Desenvolvido pela Justiça Eleitoral, o aplicativo fornece acesso ao conteúdo dos boletins de urna impressos ao final dos trabalhos de cada sessão eleitoral, quando a votação é encerrada. O interessado precisa fazer a leitura do QR Code no boletim impresso e, automaticamente, passa a ter acesso a uma cópia digital do boletim no celular, contendo o total dos votos recebidos por cada candidato naquela sessão, além dos votos brancos e nulos. Outro aplicativo disponível para os eleitores é o Resultados. Ele permite acompanhar a contagem dos votos em todo o Brasil. Possibilita a consulta através do nome dos candidatos ou dos cargos em disputa. O aplicativo, também elaborado pela Justiça Eleitoral, ainda informa quem foi eleito e quem foi para o segundo turno. E, na reta final dessas eleições, é importante lembrar que, desde ontem, ninguém pode ser preso a não ser em flagrante delito. Para candidatos, há 15 dias, esse tipo de ocorrência não pode ser registrada, a não ser em salvo conduto. Outra informação é que, a partir de hoje, aliás, hoje é o último dia do programa eleitoral nas cadeias de rádio e TV. A partir de amanhã, as programações das emissoras retornam ao normal. E nós estaremos aqui no domingo com uma transmissão ao vivo, a partir das 7h30 da manhã, trazendo os principais momentos das eleições, votação, acompanhando candidatos à majoritária e dando um cenário de toda a eleição geral em Santa Catarina, com o resultado no final do dia. O Jornal do Parlamento fica por aqui. Outras notícias você confere no site, nas redes sociais. E amanhã tem Destaques da Semana. Eu volto no domingo, às 7h30 da manhã, e espero você. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho